Saúde, orientações sanitárias e tratamentos naturais para mais variadas maternidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quintas, das vinte às vinte horas, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, estou ouvindo o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é o professor Edomar Cunha, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da Nova Mensagem, ponto com, ponto BR, para levarmos ao ar mais uma edição do já tradicional programa no rádio brasileiro. Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, quando são vinte horas e cinco minutos, eu peço-te licença para te fazer companhia a partir de agora no seu rádio. Peço-te licença para entrar na sua casa, para entrar no seu aposento, para entrar no seu ambiente de trabalho. Você que ainda está no trabalho, não chegou em casa, você que está trabalhando num turno diferenciado, trabalhe essa hora da noite. Você que é motorista de ônibus, temos muitos motoristas que nos acompanham. Você que é motorista de ambulância, policial militar, bombeiro, seguranças, vigilantes, nós temos muitos vigilantes que nos acompanham todas as noites. Eu fico feliz de estar com você a partir de agora, para levar até você uma nova mensagem de saúde, de qualidade de vida, de prevenção das enfermidades, com muitas dicas de tratamentos naturais. Para quem não me conhece, quem está chegando pela primeira vez, eu sou o professor Edomar Cunha, iridologista, terapeuta naturista há quase trinta anos, professor de iridologia e também nutricionista. Sempre gosto de lembrar que este programa não tem a pretensão de substituir o seu médico. Este programa não ensina você a parar com o seu tratamento que você já faz com o seu médico, não. Esse programa, ele é um programa de medicina complementar, alternativa. Você vai usar paralelo ao que você faz com o seu médico, mudar seus hábitos, corrigir seu estilo de vida. E lá na frente, lá na frente, seu médico vai lhe parabenizar. E eu quero a sua companhia, a sua participação. Sempre disponibilizamos aqui alguns meios para que você possa entrar em contato conosco. Beleza? O meu consultório central, na cidade de Sorocaba, anote aí, é Rua Piauí, número 50. Rua Piauí, número 50. Subiu ali a Eugênio Salerno, saindo do shopping em Sorocaba? Subiu a Eugênio Salerno à segunda rua à direita. Tem na esquina a microcamp, do lado da microcamp é o nosso consultório. Projeto Plátano está ali, ok? Mas aqui você pode mandar o seu recado, falar comigo, através do WhatsApp do programa 15 98118-5655. Preciso repetir? 15, para quem faz de fora. 98118-5655. Ou você pode acompanhar na página do Professor Edomar Cunha. Prof. Ponto Edomar Cunha. É só você procurar lá no Facebook. Curte a página. Compartilhe agora esta live. Eu estou fazendo uma live ao vivo. Compartilhe esta live com os seus amigos. Com os seus familiares. Com os seus contatos. Para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. O assunto de hoje à noite é simplesmente fantástico, imperdível. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no assunto. Ok? Ontem eu fiz um programa com uma proposta especial e hoje eu vou repetir a proposta. Eu estou em curso de iridologia. Amanhã, na quarta-feira, termina o curso de iridologia intensivo nível 1. Eu descanso, entre aspas, descanso, quinta, sexta e sábado. No domingo, vamos começar uma nova turma, que a gente diz nível 2, bem mais avançado. E aí, os alunos terão que praticar iridologia com pacientes. Não com exercícios, não entre eles, mas com pacientes, com interagentes. E eu preciso de vocês, aqui da região de Sorocaba. Você que é daqui da região e que não passou em consulta comigo ainda. Você nunca consultou comigo. É a primeira vez. Se você não se importa de passar com os alunos, na minha frente, sob a minha supervisão, a palavra final da avaliação é minha. A palavra final da sugestão de tratamento é minha. Então, escreva para cá e peça. Olha, eu quero participar com os alunos. Ok? Eu quero participar com os alunos. Tá bem? Aí nós vamos colocar o seu nome. No final, hoje, eu vou sortear mais cinco nomes. Ontem foi cinco nomes e hoje mais cinco nomes. Beleza? E aí, esses nomes têm que ser coisa certa. Tem que ser gente, tá? Tem que ser gente de compromisso. Porque eu vou colocar esse trabalho disponível para os alunos. Mas é paciente de primeira vez. Quem já passou comigo não conta. Tá bom? Se você acabar entrando no sorteio e depois você já passou comigo, o que vai acontecer? Simplesmente nós vamos cancelar. Beleza? Quem é que já está participando aqui comigo? Olha na live quanta gente está comigo nessa noite. Em primeiro lugar, Neodí Bortoncelo, lá de Passo Fundo, vai estar conosco, Neodí Bortoncelo. Eu estou com vontade, na semana que vem, de repente, trazer até algum aluno aqui para estar comigo. Ok? Trazer algum aluno aqui para participar ao vivo desse programa de rádio. Vamos ver quem que está comigo aqui? Vamos lá. Vamos ver. Só um momento, né? Deixa-me ver aqui quem é que está comigo na live desta noite. Beleza? Vamos conferir só um pouquinho. Vamos conferir quem é que está comigo. Muita gente. Teca Diamates. Boa noite, professor. Edmilson Lima, lá de Natal, né? Rio Grande do Norte. Boa noite, professor Edomar. Um grande abraço de todos aqui de Natal. Estamos sempre ligadinho em seu programa. Ivete Lozano, boa noite. Jair Fontão, meu amigo, boa noite. Sempre ligado no programa. Se possível, coloca meu nome no sorteio. Hoje o sorteio é só para os alunos. E você já passou uma vez, Jair. Então, hoje não dá. Ok? Griselda Secam, boa noite. Adriana Camargo, Graça Ferraz. O Jorge Bortoncelo. Acho que ele é primo do Neodí Bortoncelo. Diz ele, boa noite, professor. Quase chegando o dia do curso. Estamos aqui de braços abertos aguardando você, Jorge. A gauchada. Temos vários gaúchos agora. Que estão aqui conosco. E esses, alguns vão embora, outros ficam. E virá outra gauchada. Cristina Bozone. Me ajuda, professor. Não consigo ter controle. Estou comendo muito. Desconto tudo na comida. Olha, Cristina. Cristina, compre chlorela, Cristina. Chlorela. Cinco comprimidos de chlorela bem antes de cada refeição. Não é suficiente? Dobre a dose. Dez, dez, dez. Desde que você tome muita água. E procure lá no consultório um shake maravilhoso, gostoso. Shake Supreme. Shake Supreme. Da OmniLife. Shake. É uma delícia. Meia hora antes do almoço, tome um shake com água. Meia hora antes do jantar, tome outro shake com água. Você vai se surpreender com os resultados. Luciana Alves. O Jair escreveu de novo. Professor, eu não posso estar no sorteio de voluntários porque já passei. Isso, isso mesmo. O seu Alcides Dias está conosco. Pessoa muito querida. Não surpreendeu o seu Alcides lá de Votorantim. E agora ele está como aluno. Gualberto Souto vai estar conosco, né, Gualberto? Lá de Natal também, né? Rio Grande do Norte. Tem outro aí de iridologia e diagnóstico do Nordeste. Eu não lembro o nome. Precisa colocar o nome aí. Boa noite. Ele me cumprimenta. A Cristina escreveu de novo. Não tenho vontade nem ânimo para sair da cama. Por favor, me ajude. Ô, Cristina. Você vai tomar, então. Olha só aqui, ó. Você vai tomar... Você vai tomar a clorela, o shake e tome Magnus. Um sachê em jejum e o outro no início da tarde com água. Você não vai se conhecer. Beleza? Isaías Gomes. O Gualberto escreveu de noite que vai chegar no sábado. E quem já mandou mensagem pelo WhatsApp? A Fernanda pede para colocar Gabriela com os alunos. Gabriela. Beleza? Quem mais? Será que os meus alunos desse curso que termina amanhã... Será que tem alguém na sintonia? Um grupo diz que ia para o cinema hoje à noite. Eles iam para o cinema. Um grupo lá. Mas tem mais, né? Tem mais. Será que tem mais aluno conosco? É? Será que tem mais alunos que estão me acompanhando? Dá um feedback aí para nós. Boa noite, professor Edomar. Meu nome é Ellen. Ellen com H de Sorocaba. Gostaria de saber o que seria bom para ovário policístico. Desde já. Muito obrigada. Anote aí, minha amiga. Solução de Lugol. Manda fazer na farmácia. Solução de Lugol a 5%. Solução de Lugol a 5%. Tomar. Começa com duas gotas. Dali uma semana aumente para três gotas. Mais uma semana, quatro gotas. E aí continua com cinco gotas na hora de dormir num copo de água. Ok? 100, 150 ml de água na hora de dormir. Esse é o primeiro produto. E anote outro produto. FEM. FEM de FEM. De feminino. Liga lá no consultório que a secretária lhe orienta. 33 26 17 47. Anote o telefone do consultório. 33 26 17 47. Tá? O nome do produto é FEM. Uma colher de sopa três vezes por dia. O ideal seria passar numa consulta. Ela não pediu a Ellen para passar numa consulta aqui com os alunos. Se você quiser, confirma que eu boto o teu nome. Boa noite, professor. Estamos ligados já. Bom programa. Quem que é, hein? Quem que é? Ele não coloca o nome, eu não lembro quem que é. Vamos lá. Boa noite. Foi minha filha que mandou as mensagens. Quando eu mando, eu coloco meu nome. Porém, agora sou eu, Miriam Paulo. Gostaria de concorrer a uma consulta para a minha filha, Vanessa Oliveira. Vanessa Oliveira. Coloque aí. Por favor. Ok? Quem mais que está ligado conosco? Boa noite, professor. Tenho muitas manchas escuras nas axilas, pescoço e no rosto que é tipo sardas. Mas são salientes, parecem casquinhas de machucado. Pode ser melanoma. Acho que é esse o nome. Não bota na cabeça, amiga. Ela não botou o nome aqui, hein? Nem pediu para passar numa avaliação. É o final 8596. 8596. Ok? Olha só. Não encuca coisa na cabeça. Ah, vai ficar com medo? Como é que é? Disse Jó na Bíblia. O que eu mais temia me aconteceu. Tá? Mas assim, tire duas coisas da tua vida. O açúcar e os açucarados. E o trigo. É bem provável que já melhore esse quadro. Se você ficar dois anos sem comer, nada, 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 nada de açúcar. Pessoas que têm sardas, muitas sardas no rosto, até as sardas desaparecem. Sabiam? Até as sardas desaparecem. A Terezinha Fagundes, na escuta. Boa noite, professor. Estou na escuta. Quero meu nome no sorteio. Coloque meu nome no sorteio com os alunos. Esleib. Esleib. Com B mudo. Esleib. Eu quero passar com o aluno, mas não colocou o nome. Tem que colocar o nome. Final 0297. E eu não sei quem é. Beleza? Beleza? Vamos lá. Quem mais? Boa noite, professor. Na escuta pelo aplicativo da Rádio Nova Mensagem. Ah! Meu ex-aluno. Ô, rapaz, você tinha que vir aqui, hein? Tá vindo uma gauchada fazer o nível 2 conosco. Deixaram mensagem de voz. Mensagem de voz. Mensagem de voz. E eu não posso ouvir aqui na hora do programa. Beleza? É o final 4993. Olá, professor. Tudo bem? Estou com o ouvido ligado. Te ouvindo, Edivaldo de Sorocaba. Boa noite, professor. Aqui é a Luzinete. Coloca o nome da minha filha Ananda. Ananda. Um abraço, amiga. Boa noite, professor. Eu comentei a semana retrasada com o senhor que a minha sobrinha estava há um mês com diarreia. O senhor mandou dar carvão. Ela está tomando, mas, por enquanto, não fez efeito. O que é bom ela tomar junto com o carvão? Outra pergunta. Ela tomou o chá de hibisco. Ela acha que é o chá de hibisco que soltou o intestino. Mas para que ela tomou? Ficar tomando chá por conta? É a Deise que está falando. Ô, Deise, então aí é um caso que não resolveu com carvão. Eu teria que avaliar pessoalmente. Ok? Não dá para te ficar dando dica. Assim, poderia até sugerir regular a flora intestinal dela com um produto lá no consultório. Eu uso muito. O nome é Fiber N Plus. Escreve Fiber. Anote aí, Deise. Fiber. Fiber. Fiber N Plus. Tá? Dois sachês por dia. Poderá regular a flora intestinal dela. Boa noite, professor Edomar. O óleo de eucalipto essencial, além da tosse, serve para mais algumas coisas? Para a área respiratória, para sinusite, né? Usado até para massagem também. Seu Valdeonor. Ok, seu Valdeonor? Não posso colocar o seu nome, porque o senhor já passou. Hoje é só pessoas que nunca passaram lá para a consulta, para passar com os meus alunos. Olá, professor. Muito boa noite. Sou eu de novo. Erivelton Teixeira. Eu estou na sintonia, como sempre. Por favor, coloca meu nome no sorteio para passar com os alunos. Desde já agradeço a atenção. Erivelton Teixeira. Oi, boa noite, Edomar. Gostaria de saber se o atendimento com seus alunos seria durante o dia ou a noite. É dia, minha amiga. Viu, né? Pois, dependendo do horário, gostaria de me escrever. A Sandra de Brigadeiro Tobias. Ô, Sandra. Vai ser entre oito da manhã e meio-dia, entre uma e meia e seis horas e seis e meia da tarde. Ok? É nesse horário. Tá bom? Quem mais aqui? Quem mais aqui conosco? Boa noite. Quero participar no sorteio com os alunos. Sueli. Sueli. Professor Edomar, que horário seria as consultas? Porque eu trabalho, mas gostaria sim. Ah, é a Ellen. Ô, Ellen. Né? Dezoito horas é muito tarde, Ellen. Dezoito horas não dá. Não. Tem que ser mais cedo, né? A última consulta, acho que é dezessete ou dezessete e trinta. Ok? Dezessete e trinta. É... Quem mais aqui? Quem mais aqui? Opa! Só um pouquinho. É que entra tanta mensagem no meu celular. É... Boa noite. Gostaria de passar na consulta. Sou a Elisânia. Tenho endometriose. Elisânia. Elisânia. Vou te dizer uma coisa. Temos muito sucesso para a endometriose. Primeiro lugar. Tire o leite e o trigo e, se possível, a carne, o frango da sua vida. Ok? É o primeiro passo. Use e abuse do melão. Melão amarelo batido no liquidificador com a semente do melão junto. Não coloca fora a semente. Não precisa colocar água. Na própria água do melão. É o primeiro passo até você consultar. E se já quiser ir tomando. Fem. Fem. De feminino. F-E-M. Fem. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Ok? Quem mais aqui? Professor, fala sobre colite. Quero muito saber sobre essa doença. O que é bom? Maria Neves da Silva. Olha só. Colite. É a inflamação do colo. A primeira grande causa, geralmente, é a alimentação. O trigo. O lácteo. Outra coisa. É a tensão nervosa engolida, somatizada. Pessoa que engole sapo, somatiza muito ali. Depois que está inflamado, tem que regular esta flora intestinal. Iogurte natural. Muito importante. Ok? Iogurte natural é muito importante. Esse produto que eu indiquei agora há pouco. Fiber N Plus. Excelente também. A Ellen diz que às cinco e meia pode colocar. Coloca o nome da Ellen aí. Coloca o nome da Ellen aí. Gostaria, então, de escrever o nome da minha mãe. Rosa da Costa. Rosa da Costa Gonçalves. Rosa da Costa Gonçalves. Não, é outra pessoa. Não é da Ellen, não. Rosa da Costa Gonçalves. Boa noite, professor Edomar. A Dalvina de Sorocaba. Estou com muitas dores nas pernas. E na perna estão muitas veias. Não entendi o que ela escreveu ali no final. Pegam dois baldes grandes, largos. Coloca a ferver aí umas três panelas de água. Coloque num balde a água fervendo. Tempera com água fria que fique bem quente. No outro balde, água fria da torneira. Três minutos os dois pés na água quente até cobrir a panturrilha da perna. Três minutos na água quente, um na água fria. Três na água quente, um na água fria. Cinco vezes. Ok? 20 minutos. Rosana quer participar do sorteio. Boa noite. Gostaria de saber o que é bom para combater infecção urinária em criança. Própolis só em dose menor. Dependendo da idade da criança, dez gotinhas, quinze gotinhas. Se for uma criança já crescida, cinco, seis anos, pode dar umas quinze gotas. No início, enquanto estiver em crise, até de hora em hora. Depois que passar a crise, três, quatro vezes no dia. Vitamina C para criança, dependendo da idade, quinhentos miligramas. Se for uma criança de cinco, seis anos, quinhentos miligramas de hora em hora nos primeiros dois, três dias. Depois baixo para três, quatro vezes por dia. Óleo de copaíba. Umas três, quatro gotinhas, três vezes ao dia. Ok? É o começo. Beleza? Tem mais aqui rapidinho. Boa noite. Para que serve o açafrão além de diabetes? Ih, o açafrão tem muitas funções. Hoje falávamos lá no curso. O açafrão para circulação, para o câncer, antioxidante. Trabalha no sistema imunológico. Hoje a cúrcuma a gente reconhece como antitumor, anticâncer. Boa noite, professor. Parabéns pelo programa. Gostaria de tentar o sorteio. Meu nome é Cássia, mas eu quero dar para minha mãezinha. O nome dela é Sônia. Sônia Lubke. Sônia Lubke. Tá? Beleza? A pessoa que falou... Oi, Elisânia. Nós já colocamos o teu nome para o sorteio, Elisânia. Elisânia, né? Já colocamos. Tá? Olá, boa noite. Quero participar do sorteio. Meu nome é Uélida. Uélida. Boa noite. Coloca meu nome no sorteio. Fernando Perecim. Fernando Perecim. E agora, antes de entrar no assunto que é fantástico, o assunto de hoje à noite está maravilhoso. Oito passos. Olha só. Oito passos para uma boa saúde, hein? Esse é o assunto de hoje à noite. Mas eu quero liberar o telefone da nova mensagem agora, para falar com alguns ouvintes. Tem gente que gosta de falar comigo ao vivo. Então, vamos lá? 33-18-9307. 33-18-9307. Se você liga fora de Sorocaba, você vai ligar zero, operadora, 15. 33-18-9307. Vamos lá? Primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Sônia Tomaz. Sônia Tomaz. É a primeira vez que você liga aqui? É a segunda vez. A segunda vez. Parecia que era conhecida a voz. Não. E o que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Eu queria participar do sorteio. Com os alunos, você está sabendo, né? Beleza. Sônia Tomaz. Acabamos de escrever seu nome. Igualmente, boa noite. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Neide. Neide. Neide, já participou alguma vez aqui no programa? Não, primeira vez. Primeira vez. E vem me escutando há quanto tempo, Neide? Ah, já. É. É. E você é daqui de Sorocaba? Votorantim. Votorantim. Maravilha. E o que eu posso te ajudar hoje, Neide? Eu amo. Eu queria dizer que a pessoa que quer fazer o regime é clorela. Mas, quando tem que falar com outro com remédio muito forte, com cirurgia de trânsito, ele é forte. Mas a clorela é fantástica para isso. Não tem problema nenhum. Não. Com certeza. Toda pessoa com câncer, toda pessoa que faz quimioterapia, radioterapia, pós-câncer, continua tomando clorela. Se a senhora nunca mais me ouvir na vida, tome clorela o resto da sua vida. Não. Comprimidos. Algumas lojas naturais, desde que seja comprimido. Lá no consultório também tem. É só ligar lá. Tá bom? Mas tem que ser comprimido. Não pode ser cápsula. Anote o telefone do consultório. Tem 33, 26, 17, 47. Tá bom? É na rua Piauí, número 50. Beleza? Quer participar do sorteio ou não? Então, só que vai ser com os alunos sob a minha supervisão, tá bom? Uma boa noite, então. É, 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 o nome é Neide, né? Tá bom, Neide de Votorantim. Valeu, obrigado. 33, 18, 9, 3, 0, 7. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Baixe o seu rádio aí, por favor. É, com quem estou falando? Edilson. Você já ligou alguma vez aqui, Edilson? Maravilha. E você vem me ouvindo desde quando? Maravilha. Você liga da onde, Edilson? Sorocaba. E como é que você descobriu o programa? Mexendo e apareceu. Olha só, Edilson. Esse programa é segundas, terças e quintas, aqui pela novamensagem.com.br. E é um programa de informação, saúde, dicas de tratamentos naturais. E o que que você gostou? O que que te interessou no que você ouviu? Eu gostei que eu recebi. Eu recebi o refluxo. Refluxo. É. Que idade você tem, Edilson? Olha só, hoje eu estou dando aula num curso aí, e eu falei para os alunos hoje, lá no consultório, na sala de aula. A primeira regra para quem tem refluxo, Edilson, é aprender a beber o alimento sólido e mastigar o alimento líquido. Você entendeu? Olha só, beber o alimento sólido, como é que é isso? Ou seja, cada bocado de alimento, Edilson, você tem que mastigar, 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 mastigar até transformá-lo em líquido. Ou seja, você tem que comer muito devagar. A segunda coisa, você não pode tomar água junto com a refeição ou próximo, meia hora antes e somente duas horas depois. Essa é uma regra importante. Outra, não misturar doce com salgado na mesma refeição. E nem fruta com a comida de sal meio-dia. E anote aí um floral fantástico para o refluxo. Você tem que procurar em algumas farmácias, não são todas que têm. O nome do floral é azianon. Agora só, Edilson, deixa eu te dizer. Nós trabalhamos com iridologia. Você sabe o que é iridologia? Iridologia é uma ciência que nos permite avaliar a tua saúde através da tua íris, através dos teus olhos. Agora você contou para mim. Mas quando você vai no médico, qual é a primeira pergunta que o médico te faz? Qual é o problema? O médico quer saber o que sente, o que dói, qual é o problema? Pois a primeira exigência minha é não me conte nada. Se você não tivesse falado para mim, e você fosse passar numa avaliação, em cinco segundos eu encontraria o problema de refluxo na tua íris, nos teus olhos. Sem exame, outros nem nada. E aí a gente trata com tratamento natural. Então, assim, nós estamos com o curso semana que vem. Aqueles que quiserem, puderem, tiverem disponibilidade durante o dia de passar em consulta nesse sistema pela Íris e quiserem passar com os alunos, sob a minha supervisão, nós estamos anotando o nome para um sorteio nessa noite. Você tem condição ou você trabalha durante... Oi? Ah, daí não dá. Então não dá dessa vez. Tá bom? Mas continue nos ouvindo. Segunda, terça e quinta. Um abraço. Boa noite. Maravilha, né? Primeira vez mexendo no rádio, achou o programa. Que maravilha. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Ô, Graça Ferraz, de Minas Gerais. Como é que é o nome do seu lugar aí que eu esqueci? Carangola, né? Um nome diferente. Eu lembrei que era de um lugar que era um nome, o nome assim, nada comum para nós aqui do Sul. Mas e daí, Graça? O que eu posso lhe ajudar hoje? Deixa eu só lhe dizer uma coisa, Graça. Quando a gente examina a íris das pessoas, essa semana a gente discutiu muito com os alunos uma situação que a gente vê na hora, chamado de prolapso de cólon. O que é isso? O intestino grosso cai e ele aperta a bexiga. Ele causa infecção urinária, causa problema de útero, de ovário, de trompa. E muitas vezes, ele também causa incontinência urinária. Então, assim, eu estou até suspeitando que o seu caso possa ser esse. Mas assim, eu não posso te afirmar com certeza, entende? É, quantas vezes por dia você vai ao banheiro fazer cocô? Não, mas o cocô. Ah, pois é. O Idy... Você acha que está com fadiga, é? Diarreia. Puxa vida, hein? É. É, quem sabe você teria... O ideal seria passar numa avaliação, entende? Mas, olha só, compre lá na farmácia carvão vegetal em cápsulas. Carvão vegetal em cápsula. E aí você tome duas, três cápsulas, metade da manhã, repete metade da tarde e na hora de dormir. Ok? E aí tem um produto que eu uso muito pra essa parte de fortalecimento, né? Dos ligamentos, dessa parte aí do períneo, pra parte estrutural, que é... Mas teria que entrar em contato com algum lugar que tivesse. É o Power Maker. Você... É, você ouve... Você ouve eu falar muito aqui no rádio. Power Maker. Isso. E tem um floral. Aliás, dois florais que daí tem que comprar. É da linha da Fisioquântico. Em Belo Horizonte, eu acho que tem. O laboratório é Fisioquântico. Mas o floral é... Filter. Filter com TH. Filter. L-T-H-E-R. E-R. Filter. É, tu poderia usar o filter junto com outro floral chamado Liganum. Isso. Liganum. É da Fisioquântico. Tá bom? Quinze... Isso. Quinze gotas de cada, três vezes ao dia, debaixo da língua. Valeu, Graça? Graça, que bom saber que você continua nos acompanhando. É. Divulga para os teus amigos aí da região. Você é de Deus. Eu tenho que estar aqui. Boa noite para você, Graça. Bom, mais uma ligação. 33-18-9307. 33-18-9307. Quero registrar a presença da Maria Bethânia Rocha, lá de Recife. do Silas, meu filho, lá de Curitiba, novamente. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Janete. É a primeira vez que liga, Janete? É, maravilha, mas já me escuta há mais tempo? É. E o que eu posso lhe ajudar hoje, Janete? Emagrecer? Você tem que altura e que peso? É, tá bem acima, hein? São várias as causas de obesidade. Essa semana eu apontei para os alunos pelo menos três grandes tipos de obesidade. Mas assim, a primeira regra, sem te conhecer, tu tem que, na hora da refeição, serve o teu prato, serve um bocado, larga o garfo no lado do prato, tire as mãos da mesa e agora pense no que que você está fazendo. Conte 50 mastigadas cada bocado. Aí não vai sobrar quase nada, tu engole, serve outro bocado, largue o taliar novamente e conte 50 mastigadas cada bocado. Se você fizer isso 21 dias, três semanas, vira hábito. Só isso já vai te ajudar a emagrecer. E retire a refeição da noite. Ok? À noite, você come uma salada meia hora antes da janta, meia hora antes do almoço, você tome um shake, lá no consultório a gente usa muito, chamado shake supreme, da Omni Life. tome um shake num copão de água, meia hora antes do almoço, meia hora antes da janta. E na metade da manhã, metade da tarde, você tome um sachê de teatino. Teatino. E você não teria disponibilidade para passar numa avaliação nessa semana que vem com os alunos? Podemos deixar teu nome, então? Como é que é mesmo teu nome? É... Janete. Então, assim, ó, a supervisão é minha, vamos deixar teu nome aí para um sorteio, tá bom, Janete? Uma boa noite para você. Mais uma ligação e nós vamos encerrar as ligações de hoje. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Oh, meu irmão! Fazia dias que não ligava, hein? Eita! E aí, o que que eu posso lhe ajudar, Astro Gildo? Água de Ibirá, os alunos do curso, os alunos do meu curso estão encantados com a água de Ibirá. É... Tá cortando. Mas a próstata tua continua incomodando? Você tem que passar numa consulta, Astro Gildo. Escuta, você não tem disponibilidade para ir essa semana que vem lá com os alunos sobre a minha supervisão? Não ouvi nada. Posso colocar o seu nome para sorteio? Pronto. Então, vamos deixar o seu nome. Quem sabe o senhor seja um... Hoje, nós vamos sortear cinco nomes. Tá bom? Um abraço! O Éden todo já está sabendo. Maravilha! Um abraço para o povo do Éden, então. Boa noite! Maravilha, hein? Pessoa entusiasmada com o nosso programa, hein? Maravilha! Bom, gente, agora é a hora do assunto da noite. Então, faz o seguinte. Mais uma vez, compartilhe essa live novamente com os seus alunos, com os seus amigos, com os seus contatos, porque agora nós vamos entrar no assunto da noite. Olha só! Oito passos, oito passos para uma boa saúde. Ok? Eu quero mandar um abraço para o Paulo Feijó de Curitiba. Meu grande amigo Paulo Feijó está em sintonia lá em Curitiba, também conosco. ele também é apresentador de um programa de saúde lá em Curitiba. E o Paulo René Gonçalves Feijó, é outro Paulo Feijó, meu amigo também, lá da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, cidade portuária, disse que está me acompanhando hoje na cidade de Rio Grande. Maravilha, hein? Beatriz Monteiro, Maria Martins, o Antônio Carlos Soares, meu amigo aqui de Sorocaba, Valdete Damian, lá de Tubarão, Marilei Getchke, de São Leopoldo. Um abraço, querida! A Valdete perguntou, a Valdete Damian, professor, o estar bem é indicado para quê? Para estar bem. Para um bem-estar, para o sistema nervoso, para você soltar o corpo, relaxar, e aí as dormências, os formigamentos, câimbras, dores, até para retornar à cor original do cabelo. Mas isso não é amanhã, não é semana que vem, isso é um tratamento a médio e longo prazo, ele ajuda a conter o embranquecimento do cabelo. E o Golias Manfi escreve, professor, eu cortei o açúcar refinado há um ano, fiquei triste, porque descobri que a bolacha, água e sal contém açúcar refinado, e eu comi todo esse tempo, e obrigado pela dica do clorito para a dor no pé. Valeu, meu amigo? Mas assim, pior seria se você tivesse continuado, comia a bolacha e mais o açúcar. Já foi um começo, agora abandona a bolacha. Pronto. Tá? A Clarice Comandúria, a Fabiana Santana, boa noite, doutor Edomarco, tudo bem? Coloca o nome da minha filha no sorteio, Gabriela. Ô, Fabiana. Ah, não, essa é outra, né, Gabriela. Ela nunca passou em consulta, Fabiana? É só para quem não passou em consulta ainda. E a Jússi Neide, do Rio de Janeiro, boa noite, meu professor preferido, valeu, amiga. É, Valdir Silva. A Jússi Neide diz que está com saudade da água de Ibirá. Ela foi aluna de nossa de curso. Então eu vou hidratar minhas cordas vocais meio, não, 15 segundos aqui e vamos entrar no assunto da noite. Vamos lá, então? Oito passos para uma boa saúde. Gravem isso aí. Eu queria até saber se tinha alunos meus, alunos meus, me acompanhando, hein? O assunto de hoje é muito importante, né? Muito, muito, muito importante. Olha só, olha só. Uma vez perguntaram, eu dizia sempre que era para Confúcio, depois me disseram que é para Dalai Lama. Eu ainda acho que é para Confúcio. O que te chama mais atenção na humanidade? O que que mais te chama atenção na humanidade? E aí ele respondeu, os homens perdem a saúde para ganhar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. por pensarem ansiosamente no futuro, no futuro, terminam por não viverem nem o presente e nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca houvessem vividos. eu trabalho com saúde há quase 30 anos. Isto é uma realidade. O cara faz três meses de orientação alimentar comigo, tratamento, e aí ele diz assim, escuta, quando é que eu vou poder voltar a comer normal? Comer normal, meu amigo? Comer normal, você está comendo agora. Você estava comendo anormalmente. Agora você está comendo normal. Ele quer voltar a comer como ele comia antes. Se você continuar no mesmo caminho de antes, vai ter os mesmos problemas de antes, meu amigo. Não adianta eu te iludir. Olha, eu não quero o teu dinheiro. Não quero o teu dinheiro. Se você não está disposto a encarar o tratamento de frente, a mudar hábitos para recuperar a tua saúde, nem me procure. Nem me procure. Sabe, você faz um bem, não me procure. Mas eu vou te ajudar agora. Oito hábitos para uma boa saúde. Eu vou começar justamente pelo assunto da dieta, da alimentação. Dieta, eu não gosto dessa palavra. Dieta, parece que só pensa em emagrecer. Não. um estilo de vida saudável no âmbito da alimentação. Assente no teu coração. Determine dentro de você comer somente o que for saudável. Alimento de verdade, alimento de verdade. O que é alimento de verdade? Alimento que vem da natureza. Aquilo que passou pela manufaturação, que passou pela indústria, ele pode até ser registrado lá como produto alimentício, mas não é alimento. Não é alimento de verdade. Aliás, na Bíblia tem uma passagem, né, do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2, que diz assim, é, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não pode satisfazer? Você compra muita bobagem na compra do mesmo, você leva muita bobagem para casa, você leva muita porcaria, você leva muito veneno, pare de levar lixo para os seus filhos, meu amigo, minha amiga, vovô, vovó que vai receber a sua farta aposentadoria lá no banco, mas faz questão de levar um docinho para o neto, leva um salgadinho para os netinhos, pare de levar lixo para os seus netos, para os seus filhos, que lixo professor? Doce, refrigerantes, produto cheio de aditivos químicos, pare de levar isso para tua casa, me dói o coração quando eu estou no mercado e eu vejo casais com o carrinho lotado e eu eu fico procurando, sabe, eu fico procurando, procurando no carrinho uma coisa que eu pudesse elogiar, que eu pudesse louvar e às vezes acredito que eu não encontro nada, fardos de refrigerante, cartelas de danoninho, de iogurte, de bobagem, pacotes de salgadinho, açúcar, biscoitos, tanta coisa química, corante, conservante, aromatizante, pare, por favor, pare. Então, o primeiro passo, coma o que é natural, o primeiro passo. O segundo passo, beba água e água pura. 40 ml por quilo de peso. Esse é o primeiro passo, beber água. Está consciente que deve beber água? Procure a melhor, água alcalina. Procure uma água rica em minerais, naturalmente, porque tem água aí que é vendida no mercado, que nem é água mineral. É água que foi colocado minerais, mas nem é água mineral. Procure uma água mineral naturalmente, rica em minerais. Beba água fresca, nem gelada, nem morna. Água gelada, sabe o que que faz? Olha aqui, contrai a mucosa. Se tu já tem o intestino meio preso e tu toma água gelada, prende mais. Água morna relaxa demais a mucosa e acaba enfraquecendo o teu estômago. Emagrece, professor. Claro que emagrece. Relaxa, você faz mais cocô. Faz mais cocô. Esvazia o intestino, mas enfraquece. Cigarro também e emagrece. E faz repousar ainda. Te dá repouso. Tá? Pro resto da vida. Beba água, água mineral, água alcalina, natural, fresca, longe das refeições. Longe das refeições. Até meia hora antes e somente duas horas após a comida. Falei agora há pouco para aquela pessoa que diz que me ouviu hoje pela primeira vez e tem refluxo. Então, ai, eu não falei para ele. Eu devia falar para ele. Ele está me ouvindo ainda. Água de Ibirá. Você já conhece a água de Ibirá aqui em Sorocaba? Água de Ibirá da distribuidora San Román. Eu me esqueci o nome dele, hein? Me esqueci o nome dele que está me ouvindo hoje pela primeira vez que ligou aqui. Né? Água mineral alcalina de Ibirá. Vem lá de pertinho de São José do Rio Preto. Mas ela é uma água especial, meu amigo. Ela vai te aliviar esse refluxo. A gastrite, a úlcera do estômago, o intestino. Hoje, uma aluna que veio lá de recente não é a mesma que eu falei ontem. Que aquela está apaixonada por água. A outra amiga dela, quando chegou a hora de avaliar o quadro dela, a íris dela, ela disse, olha, o meu intestino sempre funcionou assim meia boca. Uma vez e eu tenho que ajudar. Agora, com essa água de Ibirá, ele está funcionando bem mais. Olha só, ela sentiu a diferença. A água de Ibirá mexeu com o intestino dela. Todo mundo está apaixonado. E amanhã, até vou ver se eu mostro para eles lá no curso, eu tenho um trabalho científico sobre a água de Ibirá, uma dissertação de mestrado lá de Goiânia, onde eles fizeram um estudo comparativo da água mineral de Ibirá, aqui do estado de São Paulo, lá em Goiânia, com outras águas lá de Goiânia. Ixa, nem se compara. A leveza, a alcalinidade, os minerais diferenciados. Eles disseram que ela tem traços de cromo, traços de molibdênio, zinco, mas a excelência dela, vanádio, e aí eles mostraram que o vanádio da água de Ibirá regula a glicemia. Então, o segundo passo para uma boa saúde é beber água. Esse que está me ouvindo hoje a primeira vez, talvez eu não conheça a água de Ibirá. Eu vou passar para você, meu amigo, antes que eu esqueça, o contato da água de Ibirá. Anote aí, amanhã você fala com eles. 30, 33, 15, 25. Anote aí. 30, 33, 15, 25. Ou vai lá na loja deles, prove a água. Tu não vai, talvez, gostar de início. Muita gente não gosta, porque ela é tão alcalina e ela vai tirar tanto a tua acidez que tu vai achar estranho. Parece uma água ensabuada. Vai lá na Juscelino Kubitschek, ali acima da rodoviária, Juscelino 660. Ou ali pertinho do zoológico, na professor Luiz de Campos, bem numa esquina tem um muro pintado ali com o dizer da água de Ibirá. Tá? Vai lá, faça uma visitinha para eles. Tá? Todo o povo que me ouve, muita gente já está experimentando a água de Ibirá. Né? Cidade de Sorocaba é conhecida a água de Ibirá, a melhor água de Ibirá. Tá? Já foi feita pesquisa top of mind. Na cabeça das pessoas é a primeira água. Água de Ibirá São Romão. Vô Tarantim, muita gente me fala que toma água de Ibirá. O povo de Capão Bonito que me ouve toma água de Ibirá. Lá eles pegam água de Ibirá com o seu Osvaldo. Seu Osvaldo lá fornece água de Ibirá pelo telefone 99719-6300. Tá? Então, o segundo ponto é água. Agora, o terceiro ponto. Atenção. Ah, eu briguei com os alunos essa semana. Hoje, eu puxei a orelha deles de novo. Descanso. Descanso. Sono. atenção para a frase que eu vou falar agora. Nunca subestime o efeito na vossa saúde de noites mal dormidas. Nunca subestime o efeito na vossa saúde de noites mal dormidas. Tem que dormir oito horas por dia, mas não é da uma hora da madrugada até as nove da manhã. você tem que dormir cedo, acordar cedo, duas horas antes da meia-noite. Vale mais do que quatro horas após a meia-noite. No Salmo 127 da Bíblia, versículo 2, diz assim, inútil você irá levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. porque Deus dá aos seus amados o sono. Sabe, o pessoal enfermeiro trabalha em dois serviços para tentar uma independência financeira. Trabalha em dois hospitais, dorme em poucas horas. Isso é uma agressão, não faça isso. o sono é o terceiro, né? O quarto passo para a saúde, exercícios. Eu sei que eu deixo a desejar nesse aspecto. Eu procuro me corrigir. Tô indo na academia hoje de manhã de novo. Ah, tô caprichando toda semana. Tô na natação. falar em natação. A família do Reginaldo parece que tem participado aqui, mas o Reginaldo não participa. Esse ano, Reginaldo? Esse ano, o Reginaldo não foi ainda na natação. Não te encontrei mais lá, meu amigo. Cadê o Reginaldo, hein? Cadê o Reginaldo? Gente, movimento é vida. Água parada estraga. Água parada estraga. Atividade física. Não precisa ser atleta, tá? Movimento, caminhada, atividade física importante para a tua área cardiovascular, para o diabetes, para relaxar a cabeça, para dormir melhor, para a obesidade, atividade física. O quinto passo para a saúde, ocupação. Mente desocupada é a oficina do demônio. Tu tem que estar ocupado, tu tem que estar envolvido com alguma coisa e tu tem que estar envolvido numa coisa que te dá prazer, né? Satisfação no que faz. Agora o cara fica o quê? Dia e noite aonde? a criançada, a juventude, mesmo os de mais idade, estão ficando viciadinhos no celular. É só celular, anda torto, a cervical torta. Tá? Então, assim, tu tem que fazer, trabalhar, e tá uma ocupação. Não, mas eu já tô aposentado. Não, aposentado, mas não. Arruma o que fazer. Tá? e aqueles que trabalham, mas não é o que quer, não gostaria de fazer isso e não tem outro jeito, né? A síndrome da segunda-feira, ai, amanhã tem que trabalhar, domingo de tarde, amanhã tem que trabalhar, não queria, tá lá naquele lugar, não gosta, isso te faz mal. você tem que aprender a se sentir útil, produtivo na vida. As pesquisas dizem que pra mulher o mais importante é a relação, marido, família. Para o homem é o trabalho. Então, assim, procure um trabalho, uma atividade, uma ocupação, algo que te dê prazer, nem que seja voluntário. E o próximo passo para a saúde é o sexto passo, né? Higiene. Higiene? É! Higiene. Aceio. Tem muitos velhinhos que não querem tomar banho todo dia. E aí fica mais doente. Banho diário pra remover as células mortas da pele. Eu ensinava pros alunos lá, hoje, a sauna, a lavagem do sangue. Limpar o corpo e limpar a mente. Só vê bobagem na televisão. Almoça vendo o programa policial. Janta, faz o lanche da tarde vendo o programa policial. O que é isso? Só vê desgraça. Na Bíblia, diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses, 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma outra versão que diz, seja nisso que ocupe o vosso pensamento. e aí o sétimo passo para a saúde, o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha. Como é o ambiente? Você não imagina os males de um ambiente desordenado? os males de uma casa de gritaria, de berro, de gente gritando, e gente xingando, e gente cobrando, e gente reclamando. Uma casa desorganizada reflete uma vida desorganizada, e uma saúde desorganizada, por consequência. Olha o que eu falei, uma casa desorganizada reflete uma vida desorganizada, e uma saúde desorganizada. Então tem que ter um ambiente aconchegante, que te dê prazer, limpinho, não precisa ser rico, não precisa ter luxo, limpinho, arrumadinho, em ordem. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14 e 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora é aquela bagunça, é roupa pra um lado, é calçado pra outro, é lixo, é sujeira. Vamos arrumar essa vida, vamos arrumar essa casa. A pia não dá nem pra chegar perto. Lixo fermentado, fermentando dentro de casa. É, depois, olha a febre amarela. A geladeira tem coisa lá que tá há quantos dias mofando lá dentro. e por último eu quero terminar com um fator muito importante para a saúde, o oitavo passo. Há uns anos atrás, os psicólogos aplicavam um teste nas pessoas, nas grandes empresas pra admitir. o teste do QI, quociente de inteligência. Depois surgiu o QE, a inteligência emocional, o quociente emocional. Qual é a tua maturidade pra tu trabalhar num ambiente de contrariedades, um ambiente de personalidades diferente, um ambiente às vezes de perseguição, de provocação. Qual é a tua maturidade emocional? QI, quociente de inteligência. QE, quociente emocional. E agora uma psiquiatra americana criou o QS. QS, quociente espiritual. como é que é a tua espiritualidade? Se acontece uma tragédia na tua vida, como é que você reage? Qual é a tua maturidade espiritual? Não estou falando de religião, estou falando de uma fé, cultivar uma fé. A ciência já provou que as pessoas que cultivam uma fé, que cultivam uma esperança, elas têm mais saúde. A ciência já provou isso. Nós temos que ter um sentimento, atenção para isso, um sentimento de dependência divina. Sabia que isso faz diferença na vida? Um sentimento de gratidão. O salmista Davi, lá no Salmo 32, 9, diz assim, não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, eles são irracionais. O cavalo amanhece, anoitece, come, enche a barriga, não tem aquele negócio de agradecer pelo dia que amanheceu, agradecer pelo alimento que tem à mesa, agradecer pelo dia que passou, pela noite que está chegando, não, um sentimento de gratidão. No mesmo livro de Salmos, Salmo é muito bonito, né? No Salmo 20, versículo 7, disse Davi, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Não adianta você confiar no teu dinheiro, você morre, o dinheiro fica. Confiar no poder, na autoridade que tu tem, você morre e ela vai contigo. Então, reflita um pouquinho. Eu ensinei para a minha pequenininha, tem seis anos agora, e ela sabe de cor esse versículo da Bíblia. Do Salmos, capítulo 3, versículo 5. levantar de manhã e dizer, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Tem uma outra versão que diz, eu me deito e logo pego no sono. Não tem que ficar com a cabeça girando, girando, girando e amanhecer o dia, virar o dia e não conseguir dormir. eu dizia para os alunos nessa semana, isso é falta de fé. Salmos, capítulo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi. Ou eu me deito e logo pego no sono. Tá? Porque o Senhor me sustenta. Ter a certeza de que Papai do Céu está com a gente, que a proteção divina está com a gente. Se você cultivar esses oito passos, oito passos, você está com a porta aberta para a saúde. Passei da hora, hein? Passei da hora, mas eu tinha que deixar esse recado para você nessa noite. Eu me senti tocado a deixar esse recado para você nessa noite. Então, agora, eu vou hidratar minhas cordas vocais e eu pedi para preparar uma música especial para você nessa noite. Tá? Eu pedi para preparar uma música especial. Tá? Tire um tempo para falar com Deus. Tá? Tire um tempo para falar com Deus. Preste atenção, preste atenção nesta mensagem musical. Vou ver se eu, né? A gente consegue colocar essa mensagem para você meditar, para você refletir. E aí você vai ter uma boa noite. Tá? Uma boa noite de saúde. Ok? Podemos ouvir essa música? Já voltamos. Muito obrigado. E aí? Obrigado. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, indo para os minutos finais desse programa, que tem por objetivo levar até você muita informação sobre saúde, prevenção das enfermidades, dicas de tratamentos naturais, muita qualidade de vida através dos meios naturais. Nós estamos, nesta semana, reunindo pessoas que queiram passar por uma avaliação da sua saúde através da iridologia, dentro de um curso de iridologia. Semana que vem, nós estaremos num nível avançado de curso. Então, as pessoas que quiserem participar, com os alunos que não se importam de passar na frente dos alunos, sob a minha supervisão, a palavra final é minha. Então, eles escrevem para cá e nós, então, vamos sortear daqui sete minutinhos, cinco nomes para participar dessas avaliações. O Zono conosco, boa noite, quanto tempo, meu amigo. Jô Brassizeves, pede para colocar o nome no sorteio. A Jô Brassizeves, ela nunca participou em consulta? É só para quem ainda não passou em consulta comigo. Vou colocar o seu nome, Jô Brassizeves. Só que assim, ó, se já passou, não vale, beleza? O Benjamim Cunha, lá de Curitiba, meu irmão, me acompanhando, um abraço. O Valdir Martins pede para colocar Maria José Correia. Maria José Correia. Nissea Faria de Ourinhos. Silvana Oliveira. A mãe do Reginaldo. Manda um abraço para ele. O Paulo Feijó, novamente conosco, já tinha falado o nome dele, ele entrou de novo. Lilian Fernanda. Pede para colocar o nome. Lilian Fernanda. Ok? Maria Regina Cabral Vilela. Diz que chegou atrasada. Ô, Maria Regina, depois você entra lá no Face, na minha página, do professor Edomar, e aí você assiste, está lá gravado, você assiste tudo de novo. O assunto de hoje foi apaixonante. A Nissea de Ourinho escreveu. Boa noite, professor. Muita gratidão pela sua vida. Minha admiração. Obrigado, amiga. Maura Lozove, querida de Curitiba. Olha o que a Beatriz Monteiro escreveu. Ótimos passos. E ela repetiu. Passo número um, que nós falamos hoje. Comida de verdade. O passo número dois. Ela botou água. E ela botou, entre parênteses, de Ibirá. O passo número três. Dormir bem até as 22 horas. E acordar cedo. O passo número quatro. Ela escreveu. Exercitar-se. O número cinco. Ter uma ocupação. Não estar com a mente ociosa. O número seis. Ter higiene e aceio. O número sete. Estar com a casa organizada, limpa, cheirosa, agradável. E o número oito. Espiritualidade, gratidão e dependência divina do Pai. Tempo a sós com Deus. Preciso melhorar. Principalmente quanto a minha casa. Uma reforma, decoração e organização. É isso, viu? Despertou. A Anália Andrade. A Maria Martins pede para colocar Edalina com os alunos. A Marlene de Assis. Quem mais está aqui? Maria Aparecida Oliveira. A Maria Regina escreveu de novo. Um abraço. E agora as últimas mensagens, rapidinho. No Facebook. Aliás, Facebook não. No WhatsApp do programa. Já vai encerrar. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5, 5. Tá? Boa noite. Professor, estou com torção no pé direito. Fui ao médico. Hoje o doutor colocou tala de gesso. O que fazer para desinflamar? Estou com muita dor. Queria algo natural. Coloca meu nome no sorteio. Torci meu pé direito. Domingo foi começar a doer muito e inchar só hoje. Estranho, né? Quem que é ela? Eu estou lembrando aqui da fisionomia, mas eu não lembro do nome. Ela não colocou o nome. A Érica Lisboa. Ok? Então o sorteio é só para quem nunca passou lá em consulta. É Eliane Arruda, no sorteio. Boa noite, professor Edomar. É o Marcelo Salvadori, de Realeza. Estou na escuta das oito dicas de saúde. Um abraço, meu jovem. Professor Edomar, minha irmã mora nos Estados Unidos. Está com um problema de saúde nos ossos e nos nervos. Falei de vosso tratamento através da medicina natural. Convidei para vir em Sorocaba. Ela vem consultar com um nobre amigo. Quando chegar, avisarei. O nome dela é Tereza Caires. Ah, é o... Será que é o... É o pastor Ivan Caires? Será que está falando? Né? Ivan. Ivan Caires parece-me que é pastor. Boa noite. Estou ouvindo a programação aqui. Sou o Jonathan. Quero participar do sorteio. Jonathan. Ou Jonathan, né? Coloque o nome do meu filho Tiago Adonis. Gente, esse sorteio com os alunos não pode faltar, ok? Colocar o nome da mãe Clarice Alves Rigo. Colocar o nome de Lívia Emanuela. Lívia Emanuela. Boa noite. Colocar o nome da minha mãe, Maria Pereira do Amaral. Maria Pereira do Amaral. Ok? Boa noite. Seu programa é 10. Quero participar do sorteio. Laudiceia Cristina. E a Griselda de Juquiá escreveu. Que programa lindo. Falou de saúde de Deus. Estou com problemas. Me senti melhor. A vida, às vezes, é muito difícil. Logo nos veremos, se Deus quiser. Boa noite. Valeu, minha irmã. Tá? Quem mais aqui? É... Não esquece de mim. Esleibe. Ô, Esleibe, eu já coloquei o seu nome. Você não ouviu? Boa noite. Excelente programa, professor. Deus abençoe. Cada dia mais. Miguel do Paulista. Paulista 2, Sorocaba. Coloque meu nome no sorteio. Miguel. Tá? É... Boa noite. Coloca o nome do meu esposo. Robson Maldonado no sorteio. É... Cristina Azalim para o sorteio com o aluno. Azalim. Boa noite, professor Adomar. Eu queria saber onde se encontra esse Power Maker. Meu nome é Jéssica. Coloca o nome da minha avó, Jandira. Ô, Jéssica. Liga lá no consultório. 33, 26, 17, 4, 7. Vou repetir. 33, 26, 17, 4, 7. José Luiz Brito no sorteio. Ok? José Luiz Brito no sorteio. Será que o que aconteceu aqui que eu deixei mensagens para trás? Puxa vida. Rapidinho. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. É... Puxa vida, hein? É... Beleza, beleza, beleza. É... Colocar no sorteio. Maria e Kate, então, é... Kate. Coloca Kate no sorteio. Rapidinho. Tá? Edivaldo no sorteio. Jaqueline. É... Eu gosto das minhas sardas. Depois a gente vê, Jaqueline. É... Rapidinho. Acabou, né? Acabou. Não dá mais. Não dá mais tempo. Vai ficar alguns nomes. Não posso passar do horário. É... Vamos para o... O aplicativo do sorteio. Vamos lá. Vamos lá. É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trinta e dois. Miguel. Miguel. Primeiro nome. Ok? Agora vamos lá. Opa! Inverteu os números. Vinte e três. Edalina. Quanto tempo tá tentando, hein? Miguel. Edalina. Vamos lá. Opa! Novamente como ontem. Número um. Gabriela. Filha da Fernanda. Vamos lá. Foi três até agora. Vamos lá. Número dezesseis. Sônia Tomaz. Acho que ela ligou, né? Sônia Tomaz. Acho que ligou. E agora é o último número. Agora é o... Mais o quê? Oito. Número oito. Maria Neves. Então vamos repetir agora os nomes. Miguel. Primeiro nome. Edalina. Gabriela da Fernanda. Sônia Tomaz. E Maria Neves. Estas cinco pessoas foram sorteadas para avaliação com os alunos. Precisam ligar amanhã, horário comercial, sem falta, e falar com a secretária, dizer que foram, então, que foram sorteados aqui, e aí eu vou passar a lista para a secretária também, para ela conferir, e aí então, aí então vocês vão passar em avaliação na próxima semana com os alunos e comigo. Valeu, gente? Quinta-feira tem mais. Boa noite a todos, saúde para todos vocês. Boa noite a todos, saúde para todos vocês.